DJ Duduz em que lançou essa pra todas bandidas O Danet lançou essa pra todas bandidas Lança, lança nas novinhas Lança, 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 lança Ela trava por cima do pau, movimenta por cima da pica Ela trava por cima do pau, movimenta por cima da pica Movimenta, 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 movimenta Movimenta por cima da pica Ela trava por cima do pau Movimenta por cima da pica Ela trava por cima do pau Movimenta por cima da pica Movimenta por cima da pica O DJ que lançou essa Pra todas as meninas O planeta lançou essa Pra toda bandida Lança, 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 lança Ela trava por cima do pau Movimenta por cima da pica Ela trava por cima do pau Movimenta por cima da pica Movimenta por cima da pica Movimenta por cima da pica Ela trava por cima do pau Movimenta por cima da pica Ela trava por cima do pau Movimenta por cima da perca A CIDADE NO BRASIL